Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Para a aula desesperada, mais uma aula sobre a aula. A segunda da série. A segunda da série, exatamente. E hoje, vamos mostrar como digitalizar um processo de negócio, especificamente como digitalizar o cartão de fidelidade, usando o Adalo e, obviamente, sem programar. Até porque, em uma aula no-code, programar é uma heresia. Não é isso? Oi? Eu trouxe uma aplicação montada para mostrar para o pessoal, para a gente fazer a nossa. E eu vou contar aí com as sugestões do pessoal durante a aula, para a gente acrescentar, fazer a crescita, mudança de aplicação. Acho que é interessante. Ela tem uma coisa legal, que é que ela tem dois lados. Então, já abre caminho para a gente mostrar algumas coisas interessantes, umas possibilidades interessantes no Adalo. O que você chama de dois lados, meu caro? Tem o lado da pessoa que administra o programa de fidelidade, um cara que é usuário do cartão de fidelidade, que ganha, acumula seus pontos lá. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. É importante deixar claro, porque dizer que tem dois lados, poderia ser um aplicativo com dois lados. Igual o cartão tem normalmente na parte da frente, a imagem e na parte de trás os selinhos. Mas é isso. Bom, como? Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está chegando. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ubaldo. Obrigado pela presença. Quem estiver chegando aí, coloque um boa noite no chat, diz de onde está vindo. É sempre legal. A gente descobre que tem gente vindo de todos os lugares do Brasil, do mundo também. Então, é sempre legal saber de onde é que as pessoas estão. Tem algumas vezes que temos colegas portugueses que estão assistindo a aula, ou seja, eles estão com uma diferença, imagino que de três horas na nossa frente. Até mais, né? Até mais. Bom, três ou quatro horas, de qualquer jeito, ou são dez e meia ou são onze e meia. O que nos deixa, é muito feliz. Que horas? Lisonjeados, né, Gilles? Nos deixa lisonjeados de que eles... Isso. ...dem a sua atenção a essa hora avançada já. Exatamente, exatamente. Mas, para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre começa a aula falando de algo importantíssimo, que apesar de muitos talvez já terem consciência do que se trata, mas para muitos outros, no-code é uma coisa misteriosa. Então, afinal, Maurício, o que é no-code? No-code é um nome dentro do qual, vamos dizer assim, a gente agrega as ferramentas, soluções, serviços que permitem que a gente crie produtos digitais sem necessidade de programação. Então, é até bem amplo, vamos dizer assim, o que você coloca aí dentro, e a gente até já teve discussões sobre se essa, aquela ferramenta, esse ou aquele serviço se enquadra ali, né, mas no final é isso, né, são ferramentas e serviços que permitem você criar produtos digitais sem necessidade de programação. Entenda-se por produtos digitais, websites, aplicações web, aplicações mobile, automações e integrações, aplicativos de voz, chatbots, enfim, a geração de APIs. Então, você tem um conjunto de possibilidades de criação de produtos digitais sem ter que programar, que é algo que até algum tempo atrás, muitas dessas criações dependeriam de programação e muitas vezes de muita programação e de uma programação bastante técnica e especializada. Então, hoje existem ferramentas que permitem que você faça isso de uma forma totalmente visual, sem ter que escrever nenhum tipo de código. O Alisson fez um comentário aqui sobre os botões na lista, no Adalo, mas a gente é até o final da aula de hoje, então você vai ver como é que você dá as funções, os botões, e a gente vai passar por isso também. Exatamente, hoje você vai ver os botões ficarem vivos. Para quem ainda não baixou, como sempre, o material da aula está disponível para ser baixado, está lá na descrição do vídeo, vocês podem clicar lá e baixar. Como hoje vamos ter muita prática, o Maurício literalmente vai fazer o aplicativo do zero e tal, vamos falar logo a senha do material, porque logo depois a gente vai sair do material para a prática diretamente dentro do Adalo. Maurício, qual é a senha, então? Bom, excelente pergunta. Vamos à nossa sofisticadíssima base de dados de senhas. Dessa vez é sempre fiel, fazendo referência ao programa de fidelidade, sempre fiel, tudo junto, em letras minúsculas. É a senha para o PDF dessa aula. Então, eu sugiro que você coloque o PDF na tela e que a gente comece a falar sobre o assunto de hoje, que é a digitalização de um processo de negócio, no caso, um cartão de fidelidade. Pergunta aqui do Baldo, aproveitando, quando a gente faz uma instrução na base de dados usando o form, na inclusão seguinte, o formulário aparece preenchido e não vazio. O que fazer para ele aparecer vazio sempre? Estou fazendo algo errado, mas na verdade é o Safari. Bom, vamos fazer aqui, vamos ver aqui, a gente vai olhar a questão do que você está falando. A princípio me parece um pouco estranho, mas vamos olhar. Ah, é, também acho estranho, mas vamos ver. Vamos olhar aqui, a gente, quando chegar nessa parte aqui, a gente tem uma tela conforme aqui, a gente vai ver aqui. Então, vamos lá. Aula no número 16, digitalizando cartão de fidelidade com a DALO. E o meu, a DALO, subiu em cima do meu PowerPoint. Então, a gente vai hoje criar uma aplicação do zero. A gente vai usar o exemplo do cartão de fidelidade. E, de acordo com as perguntas que vocês tiverem, a gente vai modificar a aplicação que vai ser feita ao longo da aula. Então, eu trouxe já uma aplicação pronta para mostrar para vocês antes da gente começar. Então, a gente vai chegar lá e vai passar por isso aí. Então, é fundamental que, durante a criação da aplicação, se vocês têm sugestões, o que gostariam de ver, de ter na aplicação, e que faça sentido, coloquem as sugestões, as perguntas e tal. E a gente vai, durante o processo de criação, tocar nos pontos que vocês sugerem ou que têm dificuldade naquilo que vocês estão criando. Já temos dois aqui na lista, o que o Alisson colocou e o que o Baldo colocou. Isso. Então, só lembrando aqui que agora a gente tem um fórum específico para essas aulas dentro da comunidade do NoCoder. Onde tem a área de download para vocês pegarem os PDFs. Então, a gente pode dar sequência, tirar dúvidas, essas coisas assim, através do fórum lá dentro da comunidade, depois que a aula acaba. Então, só lembrando aí que essa possibilidade está disponível. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.